Música Estou indo Música 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 Olha que legal, cortador de mofa, patiador de batata Olha aqui, olha o diário Música Esse aqui, é de batata e legume Esse pega palito, olha o bichinho está de palito para você o tucano o tucano cuidado para a moça não bater no estreno aquele negócio na parede isso assim eu acho que é o selinho esse aqui de baixo não é, mas é de rolo de papel como é o nome da loja? não sei perguntar para o menino se tem aquilo abacuador na pia abacuador da pia não sei o que tem aí tem até o filtro de luz things te divustou anato tudo isso não sei não sei não sei tudo isso enfim e fantastic paint e e e d Opa, uma panela pipoqueira, essa bela. Olha a roupa de cachorrinho, Isabela, que fofinho, um lacinho, é do Zeus, o Zeus é maior, que bonitinho o lacinho, Bela. Eu tô aqui, tá, mãe? As caminhas de pet, gente, corruja, gente, que fofinhas, corruja. Essa e sese, a incêndio que ela é chamada, essa e sese, o que eu tenho que fazer? Não, porque sabe, mãe, não, eu tô na pente. Eu acabei de fazer um chão, eu tô na pente, eu tô na pente, eu tô na pente. Nossa, tá muito bonita aqui, vel, o Buda. Vai cá, Buda. O elefante. O elefante. Eu tenho uma corruja. Que bonito. O leão. Há duas profissões. Tem jornalista, funcionário público. Pode até ter uma advogada. Jornalista. Deixa eu ver o que é a última. A última deve ser cantora. Não, é jornalista também. Tudo aqui, eu acho que é jornalista. Vai ter uma advogada. Mas a mamãe me deu pra você. Só que lindo isso, né? A única coisa aqui que é tipo... Baiana? Não é baiana, não. É um... Vai ter um telefone trocão. Deve ser da mamãe. Mas eu destaquei, não é de nada. Não é de nada. Não é de nada. Eu vou sentar para... Fazer o meu toque. Não é de nada. Eu não vou comer. Não é de nada. Eu não vou comer. Oi, estou aqui Isabela O que é isso? Ai, você joga em nada Não, Gê Aqui não tem carro, não? Não, não Tô aqui Tô aqui Tô aqui